Fala galera do Youtube, sejam bem-vindos para mais um vídeo do canal, eu estou aqui com o Mando Grau Salve galera E é isso aí, hoje eu não vou fazer um desafio porque vocês não estão comentando aqui embaixo, mas não dá para saber Mas eu vou fazer um vídeo de grau aqui com o Mando Grau Fala com o seu cara de grau Deixa a roca E é isso aí, eu estou com meus amigos ali, olha Deixa eu ver se dá para focar lá E é isso aí, vocês viram não é? Acabei de perder minha moto aqui, mas... Mas já deixa o like aí galera, se inscreve no canal, comenta aqui embaixo que vocês acharam do vídeo E se inscreve lá no meu canal galera Se inscreve no canal do João aí, dá uma força lá É nóis, até o próximo vídeo, tchau Vai mulher ficar de quatro, que chegou a sua hora Essa é a tropa do baile, essa é a tropa da caixa Esse é o baile da Colômbia, essa é a tropa da P Ela vai se jogando na onda do lança Morde a cara que ela tá na moda Ela vai se jogando na onda do lança Morde a cara que ela tá na moda Vai! Senta na piroca torta Tava seré que se joga Senta na piroca torta Tava seré que se joga Vou foder teu batalhão com a minha piroca de metal Vou foder teu batalhão com a minha piroca de metal Vou foder teu batalhão com a minha piroca de metal Joga você, joga você, dá por cima Joga a seréca com todo o vapor Vai, bota a celeca na pica, joga a celeca com todo o vapor Joga a bolsa por cima, joga a celeca com todo o vapor Vai, bota a celeca na pica, joga a celeca com todo o vapor Aê! Atura ou surta? Surta, 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 surta Vai, mulher fica de quatro Que chegou a sua hora Essa é a tropa do baile Essa é a tropa da caixa Esse é o baile da Colômbia Essa é a tropa da P Ela vai se jogando na onda do lança Morde a cara que ela tá na moda Ela vai se jogando na onda do lança Morde a cara que ela tá na moda Vai, senta na piroca torta Tava seré que se joga Senta na piroca torta Tava seré que se joga Vou foder teu batalhão com a minha piroca de metal Vou foder teu batalhão com a minha piroca de metal Vou foder teu batalhão com a minha piroca de metal Joga a bolsina por cima, joga a celeca com todo o vapor Vai, bota a celeca na pica, joga a celeca com todo o vapor Joga a bolsina por cima, joga a celeca com todo o vapor Vai, bota a celeca na pica, joga a celeca com todo o vapor Aê, a tua é a sua, bota a bola Ela vai se jogando na onda do lança Morde a cara que ela tá na moda Ela vai se jogando na onda do lança Morde a cara que ela tá na moda Vai, senta na piroca torta Tava seré que se joga Senta na pica, na piroca torta Tava seré que se joga Vou foder teu batalhão com a minha piroca de metal Vou foder teu batalhão com a minha piroca de metal Vou foder teu batalhão com a minha piroca de metal Joga a bolsina por cima, joga a celeca com todo o vapor Vai, bota a celeca na pica, joga a celeca com todo o vapor